Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. E hoje temos uma partidaça, a parada aqui é Borussia Dortmund e Manchester City. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani, todo mundo gosta de ver um bom futebol. Rouba sem falta, bote limpo. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Deu bote, ela sai, arremesso. Vai ter arremesso pro Manchester City. Tchurran. Cristiano Ronaldo partiu, tá no ataque. Passe recebido por Tchurran. Olha isso, olha o gol. Aqui não, o goleiro voa pra pegar. Henri com ela. Com D. Engatilhou pra fazer. Tirou do jeito que deu, olha a sobra. Chicotada na cara dela, passa perto, pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Todo mundo na boca do gol, o árbitro aponta, escanteu e a chance pra desempatar o jogo. Veio de longe, sem perigo. Vendel. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior desce com a pala dominada. Petit. Thierry Henry. Thierry Henry. O juizão gosta do jogo, mais cinco minutos. CR7. Ferguson faz o desarme. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo, por enquanto. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. O Manchester City vai para o ataque. Pode fazer para desempatar. Mamar Dashbili. Pega, fica com ela tranquilo. Haaland. Vargas. Thierry Henry. Frimpong. Recebe Salah. Dá até para rolar a bola. O Manchester City tem escanteio a favor. O técnico não economiza. Faz duas alterações de uma vez só. Se fizer, desempata. Gol! Do Manchester City. Que marca primeiro, abre o placar. E tem fome de gol. Eu duvido que fique no 1x0. O City vai continuar atacando. Vilani. Toca na bola do Dortmund. Que agora perde por um gol. Vamos nessa. Jeremy Frimpong. Rice. Salah. Salah. Rice com ela. CR7. De Bruyne. Haaland. Haaland. Carrega. Parte para o ataque. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Falta marcada para o Manchester City. Placa levantada. Vem alteração no Manchester City. Salah. Mais cinco minutos para a bola rolar. Eles vão administrando a vantagem de um gol. Chegou bem. Intercepta mata o ataque. A torcida solta a voz. Tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar. A torcida está fazendo o papel dela. Está bonito de ver. Vai carregando no ataque. Bola na defesa. Não dá certo. Fim de papo. O juiz encerra o jogo. Borussia Dortmund vai para o chuveiro com a derrota. Foi um jogo decidido no detalhe. Um golzinho só de diferença. Derrota que dói. Porque o time sabe que dava para pensar em algo mais.